E aí gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bora começar mais um diário de obra por aqui e vamos começar a montar essa laje. O pessoal já está posicionando aqui os trilhos nos cômodos, alguma coisa já está no seu lugar. E agora vai ter sombra. Teremos laje aqui na casa muito em breve. O que o pessoal está fazendo? Como que eles estão se organizando aqui, né? Eles estão trazendo as vigotas, montando, encostando ela em cada ambiente. Que igual eu comentei com vocês nos vídeos anteriores. A gente tem um projeto da laje, então a gente tem que seguir ele. Então cada vigota, ela vem com a identificação. E aí a gente vai lá no projeto e identifica de onde ela é. Ela tem a posição e o ambiente que ela é. Então, legal. A gente consegue, através disso, eles já vêm colocando cada uma. Então, como eles estão... O que eles acharam mais fácil? Ir trazendo, sabe? Assim, nos cômodos. Talvez um dia posiciona elas e no outro dia vem só subindo. Aí vai subindo com elas para ir montando, colocando o isopor. Olha quem está ali. A arquiteta só está conferindo, fazendo os stories. Se não segue, confere lá, né amor? Nosso Instagram. Segue lá. Arroba casa mais casa. É isso aí. Então eles já vão posicionando tudo aqui. E a gente já vai subir. Igual aqui, ó. E tudo manual, gente. A gente está trazendo no manual mesmo. Eles estão conseguindo, né? Depois a gente vê aí o pé direito. Se vai até a necessidade do MUC. Ou como a gente vai fazer para subir. Mas por enquanto está dando certo assim. Depois essa parte aqui, ó. Acaba sendo mais fácil, sabe? Porque fica escorada, né? Fica apoiada aqui nessa parede. Depois aqui ela acaba ficando mais leve. Porque o peso maior vai estar no contra, né? Vai estar desse lado. Então, já tem experiência. Já tem a prática de como que eles fazem, né? A gente colocou as placas de isopor um pouco mais para cá. Porque estava atrapalhando ali na garagem, né? Então a gente deu uma atribuída nela aí. Olha uma placa aberta, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem. Mas é muito leve. Muito, muito, muito leve. Olha que legal. Essa é a placa de PS. E agora dá para mostrar certinho para vocês aqui o encaixe. Na prática ali. Para vocês verem. No último vídeo eu simulei, né? Como que seria. Agora vamos mostrar na prática aqui como que é feito o encaixe lá em cima. Essa aqui é a vigota ou trilho, como cada um chama. Então, essa aqui a gente está utilizando a protendida, né? Que ela já vem em terissa assim concretada com a ferragem interna. A triliçada ela vem somente com essa parte aqui concreto. E daqui para cima é a ferragem aparente, né? Então é o que vai concretar depois. Então a gente já explicou a diferença delas também. Por que a gente escolheu essa aqui que é a protendida. E ela tem o encaixe. Então, na hora que eu colocar os trilhos lá na distância exata. Segura a câmera certo aqui. Coloca o trilho lá, ó. Só encaixa por cima. Olha como que ela fica. Ela fica com o encaixe perfeito. E por cima esse... Viu, mano? Segura aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui para segurar com uma mão e gravar não dá. Segura, não. Segura só daquele lado, né? Isso. Então aqui é o espaço que vai encher de concreto. Olha isso como que é pouco. Se não fosse protendida, ia encher esse vão todo aqui. Dessa altura toda. Em toda a planta da casa. Na metragem total da laje. Imagina o que não ia gastar de concreto a mais. Sim. Então aqui é só isso aqui. A desvantagem dessa laje que a gente já comentou é para passar os conduítes. Porque a gente não tem esse espaço aqui vazio. Então a gente tem que passar por cima. Então é aquela coisa. Oito, nove, dez, onze, doze. É a metragem da laje. Aqui só que já tem oito. E a gente vai fazer mais quatro centímetros de concreto. Vai ficar uma camada fina de concreto. Então a gente não tem tantas opções aí para a gente passar o condutor. Aí esteticamente, dependendo de algum ponto, ele fica feio. Porque ele vai ficar um caroço assim. Não tem problema porque a gente vai cobrir com a telha depois. Mas a estética... É, isso vai passar por dentro da laje, né? Oi? Isso vai passar por dentro da laje, igual a gente fez na outra casa. Tem a opção também de deixar solto em cima da laje. Também. É uma outra opção. É uma outra opção. Mas a gente não gosta muito porque fica aquele monte de conduítica, tudo solto assim. É. Mas... Olha que legal. Aqui já deu para vocês entenderem. Tá certinho. Dá um encaixe, né? Mostrei o dente aqui para eles. Esse dente aqui, né? E encaixa. Olha. Cada fardo, então... Quantos vem cada fardo? Seis, né? Acho que é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem oito. Em cada um. Então, olha. Já posicionaram as bigotas aqui, ó. Vem posicionando. Aqui está a pilha com todas, né? Ali na frente a gente deixou na calçada. Aqui da garagem já está pronta. Já está no lugar. Todas essas aqui são só da garagem. Foi só ir montando ela. Um pouco de isopor aqui também. E agora é a hora de esfarelar o isopor e começar a voar tudo na aula. Né, amor? Lembra a outra? Olha, cara, nossa casa. Dá uma sujada, né? Dá uma sujadinha boa. E fica voando e não sai isso. Lá tem isopor até hoje, então, os pedacinhos que aparecem do nada. Não sei da onde que veio. Aqui ainda não tem nada, mas logo eles vão começar a trazer. E aqui, olha que beleza. Já começa a aparecer o quê? O beiral. O beiral, qual que é a medida mesmo? 75. 75. Então, ele transpassa, pessoal. Olha, que legal. Uma medida boa, né? Nossa, ótimo. Olha isso. Porque o máximo que poderia ter de beiral é 80 centímetros, sem contar com uma área construída. O máximo. Daí eu sempre deixo 75 para ter uma margem de uns 5 centímetros. Não passar dos 80, né? Isso. Porque depois a gente vai colocar ainda a caixaria aqui. Porque esse beiral aqui a gente faz com o lajota. Falando nisso, a lajota não veio, né? Não. Verdade. Cadê a lajota? Tem que mandar mensagem agora que eu falei da lajota, que eu percebi que elas não vieram. A lajota do beiral. Tem que mandar mensagem para eles depois. Então, para cá também ainda não tem nada, mas agora a gente já começou a montar. Onde? Aqui na suíte master. Começando a ter sombra. Olha que legal. Já começa, hein? É. Começa a ficar geladinho. Aqui para dormir depois do almoço é uma beleza. Nossa. Olha aí que legal, gente. Então, aqui já estão posicionadas aí as vigotas aqui da suíte master. Do quarto da suíte master. E olha que legal que fica, ó. Aí agora é só vir encaixando as placas aí de isopor. É a parte mais fácil. Só vir posicionando ela certinho. E depois a gente vem passando os conduítos lá em cima. Colocando as malhas, fazendo toda a amarração. E aí só fazer o quê? Concretagem. Aí é a melhor parte. Aí é a melhor parte. Aí vai estar tudo certo. Aqui também, deixa eu ver. Aqui tem uma só? Duas? São as menores, né? As maiores. Essas vigotas eles vão seguindo tudo conforme o projeto da laje, né? Que o pessoal da laje eles mandam uma especificação, né? Da laje, como que vai ser a montagem, quantas vigotas vão por ambiente. A questão das escoras também. Verdade, escoramento, né? Então, tudo eles vão seguindo conforme tá lá nessa especificação. Tanto no projeto estrutural, né? Que é enviado pro pessoal da laje, como também essa planta que o pessoal da laje manda. Essas especificações mesmo. De tudo que tem que fazer. É, da montagem da laje. E aqui o banheirão. Que aqui não tem nenhuma ainda. Mas logo a gente traz pra cá as vigotas. Hoje já vão começar já. Agora na parte da tarde eles terminam de trazer, de posicionar elas em cada ambiente. E a tarde já vai, talvez amanhã ou... Quer dizer, talvez a tarde ou amanhã, né? Já começam aí a subir elas e deixar elas cada um no seu lugar. Mas é muito prático essa isopor. Vocês imaginam. A laje protendida, pessoal, né? Além dela suportar mais carga. É... A questão da resistência ser maior. O consumo de concreto menor. É... A gente economiza com mão de obra também. Porque... É mais prático, né? A gente montar ela. Você imagina aqui com lajota. A lajota é pequenininha. É... Aí você tem que subir lajota pro lajota. Ficar lá em cima, jogando. O cara vai posicionando isso aqui. Então dá trabalho. A única coisa que é meio chatinha, às vezes, acontece, na hora da concretagem, é o peso... De repente a pessoa pisa ou apoia... Cede. No isopor cede. Mas na lajota também pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu acho que às vezes... É... Porque eles comentam que às vezes na lajota acaba acontecendo até mais, né? Essa questão de ceder. Então daí, nossa, faz muito... Dá muito mais trabalho do que o isopor. É... E a placa de isopor. Sim. Lá na casa nossa, por exemplo, cedeu duas placas de GPS. Não sei se na hora que foi colocar ela já tava meio trincada de ter apoiado. Enfim, não sei. Mas cederam duas lá. Até a gente fez o vídeo da concretagem, né? No dia. Mas só foram duas. Mas eles falaram que é verdade. Eu lembrei disso aí mesmo. Ele falou que às vezes a de lajota estoura muito mais, né? Estoura mais. Às vezes, de repente, passa do forno, passa do ponto a cura no forno da lajota, ela fica uma casquinha. Aí cai o cimento em cima e começa a quebrar. É. Mas aqui, a gente vem no dia da concretagem, tá com a bota e sobe lá em cima pra acompanhar tudo, acompanhar tudo de perto. É isso aí. Deixa eu pôr aqui. De forma. Mas esse aqui é muito leve, cara. Nossa, um fica lá em cima, fica lá em cima, outro já tá lá, já passa, já chegou lá em cima, ela. É. Muito fácil, cara. Agora a lajota é... Nossa. Além de você ter que pegar a lajota da onde deixa, lá na frente, por exemplo, né? A gente vai deixar elas lá na frente. Aí vai ter que ter uma mão de obra pra pegar uma carriola e vir trazendo aquele mão de lajota. Põe um pouco no quarto, em cada quarto. Então, vocês veem aí a diferença. A praticidade, né? A praticidade. De exotão. E a questão de custo, pessoal, que a gente for em quem for construir, façam os dois orçamentos pra vocês sentirem aí o que é a diferença. Ou a outra vantagem também da laje protendida e do EPS, né? No caso aqui já seria a vantagem do EPS, é isolamento acústico e térmico, né? Isso aqui dá uma boa diminuída na temperatura interna do ambiente e o acústico também. A ajuda também, contribui no isolamento acústico. Então, é ótimo. E também no custo, agora já falando da laje protendida como um todo, o custo também do escoramento. É muito menor. Muito menor do que a treliçada. A treliçada, pra vocês terem uma ideia, na nossa garagem a gente ia utilizar 31 escoras só na garagem. Aí vocês fazem a conta. Cada escora, aqui na nossa cidade, o preço de locação é 8 reais. Então, é por mês, né? De cada escora. Então, 8 vezes 31 só na garagem, fora os outros ambientes, né? Então, meu Jesus. E há muita escora. O gasto é alto. Outro detalhe também, que você acaba, de certa forma, economizando, né? Como o EPS, ele tem essa característica de segurar mais o calor, de ser térmico, acústico, muitas vezes na hora de fazer o telhado, você não precisa gastar com uma telha sanduíche. Verdade. Ou, de repente, não precisa colocar uma manta, porque ele já tá fazendo essa função, né? E ele tem aí 12 centímetros, 12, né? De altura. Então, ele já... Acho que é 8, viu? 8? É. É o final, acho que fica 12 com o concreto. Isso, exato. Então, ele já é bem... Com a espessura bem grande. Então, como o calor já barra... Vai barrar bem o calor... De mais. ...de 8 centímetros. Então, tem que passar por vários... Tem vários pontos, né? Que você acaba economizando aí em utilizar. Tanto o EPS, como a laje protendida, no geral, né? É. E aí, igual a Amanda comentou, depois... Igual na nossa casa, a gente fez o uso da telha fibra de cimento depois. Porque já tinha o EPS, então... E a gente não usou manta, né? A gente não usou manta lá, pessoal. E vocês têm que ver agora... Super fresco. Calorzão mesmo, de janeiro, que tava... Nossa! Tava fresquíssima a casa. Muito fresca. E aí, se você quiser melhorar ainda mais... Colocar a fibra de cimento, por exemplo... A manta eu já não vejo necessidade. Colocar a fibra de cimento, não. Colocar a térmica, né? A termoacústica. Que é a telha sanduíche. Aí ficaria melhor ainda. Então... Tudo vai... Aqui a gente não definiu ainda qual vai ser. Mas se for assim... Mas é uma opção, né? É uma opção. Várias opções, na verdade. Você pode ver aí o que compensa, o que vale mais a pena. É. Então, fechou, pessoal. Isso aí foi mais um vídeo. Logo a gente vai atualizando, mostrando aí toda a montagem da laje. Acredito que mais um, dois dias, no máximo, já tá tudo montado. Depois só começar a parte da passagem dos conduítes. E amarrar as malhas. E aí, vamos ver se... Acho que não, mas na próxima semana a gente já consegue concretar. Essa acho que não. Mas na próxima, vamos concretar e continuar subindo essa casa. Porque tem que fazer a outra laje ainda no pé direito. Que é separado dessa. É isso aí. Então... É isso aí. Vamos acompanhar. Então, fechou, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Não precisa não perder os próximos vídeos. Acompanhe também lá no nosso Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.